Pessoal, posso continuar? Posso continuar? Agora nós vamos fazer o seguinte, lembra que eu falei para vocês da área lá do Cube? Então vamos parar o projeto, certo? Clica aqui no Stop aqui, aí ele vai voltar na perspectiva, ah não voltou, é só clicar aqui em C++ aqui, aí ele volta na perspectiva do projeto, beleza? Está lá no cantinho, olha. Ah é? Então essa visão é totalmente profissionalizada, você está onde? Eu voltei para você mais mais. Aí a visão de um alterador, ele chega a fazer uma aula de contrato com o controlador, se eu tirar de um alterador aqui para... Para de rodar, para de rodar. Só mudar de filme? É. Você tem que mudar de filme e clicar o break, o stop, você vai mudar de filme e você vai dar de rodar. Você clicar no stop, que é o quadradinho de vídeo, vai... Aí ele para. Mas aqui, qual que é o seu nome? Seu nome? Adriano. Adriano, aqui, na hora que a gente gera o projeto também, a gente pode fazer a versão de release. Aí o release, a gente clica lá no... Naquele play lá, está vendo o verdinho? Que não é o bizorrinho. Aí ele vai fazer o download e aí o seu firmware roda independente do que eu vou. Depois a gente vai fazer isso. Pessoal, todo mundo está aqui nesse ponto? Sim? Olha agora aqui, que interessante. Vamos supor, ó... Eu vou comentar essa parte aqui, ó... Vou comentar essa parte aqui, tá? E aí eu vou fazer assim, ó... Vocês não precisam implementar isso não, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Eu vou vir aqui, ó... Na área... Em que não está preparado para a gente codificar aqui, tá certo? Então não tem lá o UserCodeBegin e o EndCodeBegin, tá? Então eu vou vir aqui, ó... E vou colocar a função para acender o LED. Não, aqui não perde não. Perde aqui também? Ah, estou no while, está certo, é verdade. Não, eu vou perder aqui? Então tá bom. É o que eu quero perder mesmo. Então eu vou copiar aqui, ó... É, eu já tenho feito aqui, ó... Então, ó... A gente está aqui, ó... Bom, aí... Chegou lá para a gente, ó... Preciso colocar mais um pino. Certo? Agora a gente vai pegar esse pino. Então nós vamos pegar o pino... O pino... O outro LED, que é o pino 2 do LED. Eu não lembro agora qual que é, mas está na apresentação. Opa! Então aqui, ó... O pino 2... Ele está no PB7. Então nós vamos lá no Cube. Agora você já sabe como achar o pino lá já, né? Beleza? Então, vamos lá no Cube. Ó... Então a gente vem aqui, ó... Find. A gente digita, ó... PB7. Aonde você fala? Tá, vou fechar aqui então. Então... Beleza. Aqui? Todo mundo está aqui? Todo mundo está nesse ponto aqui? Fecharam o Cube? Sim? Não? Quem não fechou, beleza. Deixa lá. A gente volta. Certo? Só quem não fechou. Então aqui... A gente pode vir aqui, ó... File... Tem aqui, ó... Recent Projects. Ou a gente vem no Load Projects e vai abrir a mesma coisa, tá? Tranquilo? Que foi o arquivo que a gente salvou. Tá aí, ó... O projeto abriu de novo. Beleza, pessoal? Posso continuar aqui? Sim? Então, ó... PB7, né? Ó... O PB7 está aqui, ó... O PB7 é o outro LED, tá? Então... Nós vamos fazer a mesma coisa, ó... O que a gente tem que fazer aqui? Clica aqui... Ele é um GPIO Output. Beleza? E a gente vai mudar... O tag dele. Então aqui a gente vai colocar... LED 2. Tranquilo? Todos chegaram aqui nesse ponto? Sim? Agora, ó... Olha só o jeito que está o nosso código, ó... Opa! Está aqui, ó... Então, fixaram aí o que tem aqui de... Então, essa parte aqui, ó... End Code... User Code End While, né? Então, esse cara aqui, ele está numa região... De risco aí. Então, ele vai sumir, possivelmente. Então, ó... O que a gente vai fazer? Precisa salvar, gerar, tudo de novo? Bom, a gente clica na engrenagem aqui, ó... Ele já vai fazer isso pra gente, ó... Ele já salva e já gera. Desculpa te corrigir, por exemplo... Ou... Ele vai gerar o código do jeito que você quer. Mas tem que clicar depois do sketch... Um sketch simples... Aonde, cara? Para salvar esse setup que você fez. Ele não salva o setup. Não salva. O meu estava automático. É? Aonde que é? Ah, aqui. Ah, tá. Ah, tá. É, não... Aqui, ó... Aqui, ó... Entendi. Então, ó... Vamos salvar antes e gerar, certo? Salvamos aqui, ó... E vamos gerar o código. Então, ó... A gente, como... A gente já... Estabeleceu a harmonia aí, né... Entre o Cube e o... E o STML KeyBent. Então, ó... Só dá um... Ó, meu Deus do céu. Perdi tudo, certo? Tá vendo? Ele sobrescreveu. Tá? A gente perdeu. Tá vendo? Aqui, ó... A gente tinha colocado embaixo aqui do User Code, ó... Então... Então... É, vou mostrar do... Agora, ó... Lembra o pino que a gente configurou? Ele vai estar lá no... Olha o GPIO aqui, ó... O 2 tá ali, ó... Não é bug não, viu, gente? É que eu não compilei ainda. Por isso que ele tá falando aqui. Que tá com problema. Tá? A hora que eu der o martelinho ali, vai sumir o problema. Tá? Mas tá vendo? Ele já gerou pra mim automático ali, ó... Não precisei fazer nada. Tá? Nos primórdios, a gente tinha que criar a função e digitar tudo isso na mão. Certo? Agora não. A gente já tem a ferramenta que faz isso pra gente. Tá? É. Aí, ó... Vamos fazer o seguinte, ó... Se vocês não deram ctrl-c, ctrl-v... Ó... A gente vai colocar aqui, ó... Começou o código... Só vou fazer o teste pra mostrar pra vocês aqui, ó... Eu vou dar um ctrl-v aqui agora, ó... Então, ó... Vocês viram que eu tô na área segura aqui, ó... Ó, não tô na área segura? Ó... Begin... User code begin while. Tô na área segura. End code end while. Não tá aqui? Vocês viram aqui, ó... Ó... Tô na área segura aqui, ó... Todo mundo tá enxergando isso? Agora o que que eu vou fazer, ó... Eu vou lá no... No cube... Vou mandar gerar o projeto de novo, ó... É bom não apagar, certo? Porque é uma referência. Porque ele vai... Se apagar, ele vai criar de novo. Eu nunca fiz, mas... É... Vai subscrever. Vai subscrever. E vai ficar muito perdido naquilo que ele devia... Não devia fazer, né... Principalmente no resultado da recepção... Essas flags internas, deixa. Vocês vão ver, mas... Eu vou passar aí... Vou passar a pergunta pra mim... Que a gente trabalha um pouco diferente, né... Escreve os próprios... Os próprios arquivos... Como que é? Tá lá embaixo. Deu xabu? Que é... Não, mas é isso. 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 Todo mundo achou? Não, mas é isso. Não, mas é isso. PC 13. PC 13. PC 13. PC 13. PC 13 é o cara que vai ser responsável pela interrupção. Então, o que a gente vai ser responsável. O que a gente vai ser responsável. Então, a gente vai ser responsável. só isso. Agora, a gente vai ser responsável. Então, ele vai mostrar para a gente. o que a gente vai ser responsável. 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 está vendo? o que a gente vai ser responsável. 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 o que eu vai ser responsável. O que a gente vai ser responsável, o que a gente vai ser responsável. Então, aqui embaixo A gente pode ver que o pino 13 Foi configurado também Com todas as características dele aqui Está certo? Então, a gente chamou ele de user pin Aqui a interrupção Qual o tipo da interrupção E assim vai Está tudo configurado Aí, nós temos um outro arquivo aqui Esse STM32F7XXIT Que aqui, ele vai identificar De onde que a interrupção está vindo Está certo? Então, é essa interrupção que a gente está esperando Então, essa interrupção Ela vai vir diretamente do GPIO pin 13 Se tivesse outros aqui A gente ia fazer esse mapeamento aqui também Com aquele tempo Com aquele tipo de interrupção Com todas as empresas que você tiver habilitado Ele vai gerar uma renda Aí, eu vou falar Essas empresas de transição Só uma empresa de transição É, as pessoas são específicas Se elas se fizeram com a água Aí, é separado Então, por isso que ele passa É, se não não vai aparecer Volta lá no Cube aqui, ó Aqui, ó Na verdade, aqui é a primeira preimpção A prioridade é a preimpção Ele não tem subproabilidade Então, não precisa Beleza aí, pessoal? Todo mundo está nesse ponto? Nossa A pessoa é uma boa Tem uma boa Então, vamos lá, vamos lá. Pronto, só pegar o Onde que pega as anotações aqui Mas ele faz uma bagunça Shift F5 Bom, então nós estamos aqui A gente configurou o nosso pino A gente viu lá no arquivo STM-X no final Que ele vai configurar o nosso cara aqui Só que falta fazer o seguinte A gente precisa tratar o que vai acontecer Quando o usuário apertar a interrupção Certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui Que a hora que chegou a interrupção A gente vai tratar a função Nesse aqui, nesse GPIO Existe callback Então o callback é como se você estivesse voltando A interrupção e o play tem que fazer E aí a gente tem que implementar essa função aqui Tá certo? E é isso aqui que nós vamos implementar agora Deixa eu comentar um pouquinho Se você quer uma função mais rápida e mais imediata Você pode rescrever toda essa parte aqui Limpa você mesmo de opção E descreve sua forma É que dessa forma ele te dá um jeito fácil De só preocupar com o seu problema Então o que nós temos que implementar aqui É só a nossa função de callback Ela não está implementada em nenhum lugar Então a chamada existe Só que não tem implementação Aí a gente vai implementar Onde a gente achar necessário Então isso aqui Já está feito Isso aqui já foi gerado Automaticamente pelo Cube Na hora que a gente fala Eu quero uma interrupção Botão tal E ele já se vira Tá aqui ó No STM32F7XX e T Fechou? Ó O arquivo está aqui ó No próprio source aqui ó Aí vai descendo Até sem achar ela aí Está lá no finalzinho Bom Aí aqui ele já vinculou né Já fez tudo que a gente precisa Então O que nós vamos fazer agora Vamos fazer assim ó Aqui no nosso programa principal Estão acompanhando aí pessoal? Beleza? Para vocês não perderem o que foi feito Eu costumo Comentar aqui ó Fazer um comentário Em cima do comentário né Pronto Aí aqui já acaba Tá certo? Comentário Bom Aí a gente está na área aqui Ainda que a gente pode trabalhar Tá? Então ó Eu vou fazer o seguinte ó É Vamos criar uma função aqui Que essa função Ela vai ser responsável Por ficar Acendendo e apagando o LED E aí Ela vai ficar Rodando lá Infinitamente E aí de acordo com o cara Vai apertando no botão A gente vai alterando a frequência Do delay Que está dentro dessa função Ficou claro? Então ó O que nós vamos fazer aqui ó Vamos declarar uma variável global E depois a gente Trabalha ela com a função Então ó Aqui a gente pode declarar Essa variável global Tá? Então vamos colocar aqui ó Int LED Frequency Vamos colocar aqui ó Ele começa em um segundo Beleza? Conforme a gente vai apertando Ele vai Piscando mais rápido Tá certo? Todo mundo está aqui nesse ponto aqui ó Vocês enxergaram aqui onde está? Então tá bom E aqui embaixo ó Na nossa região Que a gente pode trabalhar aqui Tá vendo aqui ó User code begin A gente pode trabalhar aqui ó Não precisa ter o while lá Certo? A gente cria aqui ó Então Eu vou colocar aqui ó É Pisca LED Vai ter essa função aqui Que ela vai piscar o LED Tá? Então a gente tem que implementar Essa função aqui também Pronto? E aqui ó Uma chamada de função aqui ó Pisca LED Tranquilo? Posso continuar? Então ó Vamos implementar essa pisca LED aí ó Essa pisca LED Ela vai fazer Exatamente isso aqui ó Vocês concordam comigo? Lembrando que a gente tem que colocar Numa área Assim né Como a gente está trabalhando aqui né A gente pode colocar numa área Segura Então ó Esse user code begin aqui A gente pode jogar aqui Tá? Então ó Void Pisca LED Ctrl V Ctrl V E aqui ó A nossa frequência aqui Nossa frequência aqui vai ser quem? Vai ser o LED LED FREC né Ah esqueci o nome da variável Aperta Ctrl barra de espaço Que ele vai colocar pra vocês aí Tá certo? A variável já está declarada Ajuda demais isso aqui E aqui também ó Só que isso aqui ó Vai ficar num Num AIO aqui né Beleza? Tranquilo? Ela vai ficar aí ó Piscando Aí o que a interrupção vai fazer? A interrupção Ela vai mexer aqui ó No valor do LED FREC Tá certo? Então ó A função que a gente vai criar aqui ó Perdiu Na verdade não é isso aqui né Então a gente implementou aqui a nossa função E aí ó O que que nós vamos fazer? É a interrupção que a gente estava aguardando? É A gente fala assim ó LED FREC Menos igual Sei lá Cada 100 milissegundos eu vou Se ele chegar Menor Igual a zero Ele volta Pra um segundo Correto? Todos entenderam aqui? Aqui Você colocou DPI O BIMS 13 Podia ser O que a gente chama de BT O 0 Pode? Pode Pode Aqui já tá Mas aqui ele vai identificar também Tá? É A gente pode colocar aqui ó Tá vendo? Esse cara aqui ó O control O option Porque o control tab vai só esse ativo Se você quiser dar control tab Faz isso aí Deixa eu apagar só Ah do pino lá que você falou Control tab Aqui é Control tab Então ó Aparentemente tá tudo certo aqui Vou rodar o programa Esqueci Pode ser aqui né Pode Tem alguém perdido aqui Esse aqui Vou voltar Só acabar de construir aqui Eu volto lá Tá? Ó Aqui ó Faltou colocar aqui o protótipo né Que eu implementei no final Esqueci de colocar o cabeçalho lá Vocês desculpem aí Tá? 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 Posso continuar? Não Não? Pronto pessoal Não é Aqui vocês colocaram Esse cara aqui ó O pisca LED aqui Beleza? Vou botar lá no callback agora Certo? Vocês estão em que ponto? No callback também? Então vou botar lá Esses dois aqui ó Deu certo aí? Deu? Não 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 deu? É de identificar Obrigado. 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 Pronto, pessoal? Todos conseguiram? Sim? Ainda está funcionando aí? Não? Ah, mas vocês já compilaram, já? Já? Não, eu posso compilar aqui? Tá. Ó, vamos fazer aqui o download. O que é o download? Apertando um pouquinho mais rápido Que vocês vão vendo a diferença Ó Ó Tá vendo que tá ficando mais rápido? Ó Aqui já acho que é o já limite já 100 milissegundos Não? Foi não? Tá diminuindo Aquele menos 100 Menos igual 100 Ele tá diminuindo Não, começou em um segundo Aí a gente tá diminuindo aquele 100 lá Porque aí a gente tá diminuindo É o período, desculpa É o período Porque tá 100 milissegundos Falei frequência Foi mal Podemos conseguir o pessoal? Sim? Aqui já é um segundo já No, vem daqui já é um segundo沒有 Obrigado. 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 Pessoal, aí ó, uma das vantagens que a gente tem aqui nessa ferramenta é essa aqui ó, eu quero ver por exemplo, qual que é o valor do período né, então ó, eu venho aqui ó, coloco um breakpoint aqui, esse aqui não é o callback da função, se eu colocar um breakpoint aqui ó, ó, tá vendo, ficou um breakpoint aqui, a hora que eu apertar aqui o botão azul ó, olha o que vai acontecer, ele parou lá ó, e aí a gente põe o mouse aqui em cima, a gente consegue ver qual que é o valor da frequência aqui no momento, tá vendo, 400 ali ó, aí eu ponho para rodar de novo ó, aí eu venho, aperto o botão azul de novo, ó, parou lá de novo, eu venho e vejo qual que é o valor da frequência, agora tá 300. Todo mundo, viu isso aqui? Só clicar duas vezes aqui ó, no cantinho, vai aparecer essa bolinha azul aqui ó, aí para sair do debug, é só clicar lá no, no play de novo, aí eu apertei o botão azul, ele vai parar lá também. Então isso aqui ajuda demais né, quando a gente está desenvolvendo né, para a gente ver o que está acontecendo mesmo. Se a interrupção está sendo chamada, tá certo, a gente consegue verificar tudo isso, então sempre quando a interrupção é chamada, ela vem para esse callback aqui né. Aí vocês podem ver aqui ó, se a gente apertar por exemplo o botão azul duas vezes, ele vai colocar em uma fila aqui ó, tá vendo ó, ele chamou duas vezes o breakpoint, aí depois que ele vai continuar. Tá certo? Então isso aqui ajuda muito na hora de a gente desenvolver para ver o que está acontecendo né. Oi, não entendi, ah foi o breakpoint ó, lá no GPIO callback aqui ó, eu coloquei um breakpoint aqui ó. Ó, é só vir com o mouse aqui no cantinho e clicar duas vezes, ele vai aparecer essa bolinha azul. Aí, essa aqui ó, é a função de callback da interrupção. Então ó, apertei o botão azul ó, chamou a interrupção. Aí a gente tem como debugar aqui ó. Então por exemplo, lá eu vou ver aqui o que está acontecendo ó. Ah, beleza. A frequência não é maior. Então, deixo o programa rodar. Aí apertei de novo ó, foi lá para o breakpoint. Aí a gente consegue por exemplo, se eu coloco o mouse aqui em cima ó, eu consigo ver o valor da variável. Ou eu coloco ela aqui ó, no watch aqui para verificar qual que é o valor, tá. É como se estivesse depurando um programa mesmo, um executável. Isso aqui é uma vantagem absurda. Todos conseguiram? Sim? Sim? Vocês viram que o Olá Mundo está um pouco mais apurado agora, né? A gente está com interrupção, né? Então, com isso a gente já consegue fazer um monte de coisa. A gente já sabe tratar interrupção, já sabe escrever em pinos. Agora nós vamos aprimorando aí as coisas que a gente tem que fazer no curso, tá. Marcelão, posso continuar aqui? Pode, porque a gente já chegou. Ah é? Então tá bom. Posso continuar então pessoal? Eu vou parar o programa aqui então ó. Então ó, esse hands-on aqui do Olá Mundo, foi para vocês entenderem o que é o Cube, o que é o Workbench e como que eles se conversam. Ficou claro isso para vocês, como que a gente trabalha com eles? Tranquilo? Então tá bom.